E um outro ponto legal pra caramba, a questão da parte biológica. Então, hoje nós temos algumas análises enzimáticas que nós podemos fazer pra tentar explicar algumas produtividades. Por quê? Porque essas análises enzimáticas, elas têm uma inferência na massa microbiana do solo e a gente sabe que um solo mais vivo é um ambiente melhor de crescimento de planta, de desenvolvimento de planta, é importante. Então, olha que legal aqui, né, Cássio? Então, nós temos uma área A, uma área B, uma área C, onde nós temos as produtividades em sacas de soja por hectare, em milho, sacas de milho safrinha por hectare, milho verão aqui, né? Milho verão. Verão, desculpa. Então, onde nós temos a área A praticamente igual à área C, certo? E diferente na área B. Bom, aí nós vamos pegar a parte de fertilidade. Dá uma olhada, né? Teor de argila, CTC, matéria orgânica, cálcio, magnésio, potássio. E tem esses dois fósforos aqui. Enxofre, o último. O último enxofre. O último enxofre. Tem alguma diferença na parte de fertilidade? Bom, não tem, né? E aqui também não tem a questão da parte física, mas a parte física tudo mais ou menos igual. Então, o que explica isso aí? Aí nós vamos o quê? Para a análise enzimática. Veja bem, ó. O análise enzimática, né? Da atividade da beta-glicosidase, a riosulfatase, né? Da área A e a área C, comparado com a área B. Então, veja bem. A área B, baixa atividade enzimática, consequentemente, baixa atividade biológica no solo, consequentemente, menos produção. Eu e o Cássio, nós fizemos um experimento bem legal na área de um assistido nosso, que usava aqueles ativadores, né? Acho que até se você quiser comentar, né, Cássio, da continuidade de pólo, da questão da RP, né? Exatamente. Então, assim, foi muito interessante. Mas muito interessante por uma questão de crescimento reticular e assim por diante, né, Cássio? Então, mostrando aqui, né, Jota? Se você pegar a última coluna aqui, que mostra o índice de qualidade do solo, então, você vê, onde teve baixa produtividade, eu estou com 54% do potencial de qualidade do solo. Onde eu subi para quase 70%, 86%, eu tive produtividades melhores. Então, nós estamos olhando o seguinte, olha, quer dizer que um ambiente de melhor qualidade biológica vai me propiciar também uma melhor qualidade da minha lavoura. Por quê? Porque todos os fatores de estresse que possam ocorrer durante o ciclo, eu tenho aí condições de um sistema que me ofereça um conforto melhor para essa planta trabalhar. Então, eu acho que isso é interessante. Então, em termos desses condicionadores de solo, né, que hoje estão no mercado, e foi uma propriedade que nós tivemos a oportunidade de trabalhar, fizemos um levantamento, fizemos um trabalho de pesquisa mesmo, né? Então, o que nós vimos do ponto de vista da física do solo? Que onde nós tínhamos um manejo biológico mais cuidadoso, nós tínhamos um sistema poroso muito mais efetivo para permitir o quê? O armazenamento de água, troca de oxigênio e crescimento radicular. Que é tudo isso que nós precisamos fazer. Exatamente. Nós precisamos o quê? Que as raízes tenham condições de crescer sem interrupção, que elas possam acessar a água que está guardada na superfície de profundidade e que eu possa ter fluxo de oxigênio para que elas possam respirar muito bem no momento em que eu tenho mais chuva. E elas possam usar a água que está estocada no perfil no momento em que eu tenho menos chuva. Então, nós medimos isso, né, comparativamente a uma área de testemunha que não tinha um manejo biológico. Então, a gente conseguiu detectar exatamente uma vantagem do ponto de vista biológico, levando o quê? Um condicionamento físico do sistema. Então, porque a física e a biologia elas estão muito conectadas, assim, vamos dizer assim. Tem uma conexão muito forte, né? Por quê? Porque na medida que eu melhoro a biologia, eu tenho um ganho estrutural. Na medida que eu tenho um ganho estrutural, eu tenho um melhoramento do ponto de vista da qualidade física muito bom. Então, é lógico que a gente não é uma coisa que se faça de curto prazo, né? Você precisa fazer um trabalho, você precisa ter continuidade, né? A resposta só precisa ter continuidade. Mas vale a pena. Com certeza.